Boa noite, pessoal. Boa noite, meninos e meninas. Sejam bem-vindos na nossa casa mais uma vez. E o vídeo de hoje nós vamos... Eita, a Luna tá aqui tossindo. Se engasgou com a pipoca? Foi? Foi, né? Toma água. Eu vou pegar água aqui. Ó, sua garrafinha. A Luna tava comendo pipoca, gente. Acho que ela se engasgou com a pipoca. Ela pediu pra eu fazer pipoca, ó. E acho que aqueles negocinhos, né? Eu nem gosto de comer pipoca por conta disso. Quando eu não me engasgo, entra no meu dente. Então, eu vou fazer pastel pra gente jantar. Tem uma carne moída ali que eu já comprei hoje. Já tá descongelada. Nós íamos pedir uma pizza aí. Eu tava até gravando pra vocês aqui, né? Pedindo a pizza pelo celular da Vitória. Aproveitar e beber água. Pedindo a pizza pelo celular da Vitória, né? Quem nunca bebeu água, né? No bico, né, gente? Aqui cada um tem sua garrafa. E essa daqui, ó. Pequenininha é a da Luna. Então, assim... A Vitória vai beber, a Vitória pega a garrafa dela. O Marcos pega a dele. Eu tenho a minha e ela tem a dela. Porém, eu tô tomando aqui com ela. Eu acabei de pôr essa água. Então, não tá gelada. Porque quando eu vou dar pra ela, eu tiro antes, né? Mas não tá gelada não. Tá fresca. E aí, eu já estava no celular da Vitória pedindo uma pizza, né? Nós íamos comprar pizza no Dominos, Dominos, Dominó, né? Cada um chama de um jeito. Mas daí eu já tinha tirado as coisas ali pra fazer pastel. Aí a Vitória falou, mãe, então faz pastel. Porque ela quer pastel doce, gente. Então, eu vou fazer o pastel. Peguei até um queijo ali, então eu acho que eu vou fazer uns de queijo também. Ó, tá pra vocês. Eu tirei essa massa que eu tinha no congelador. Ela foi R$ 1,99 e estava congelada. Então, já descongelou. Aqui vai dar uns pastéis bem grandinho. Tá? Então, eu já vou preparar ali. Nós vamos refogar a carne moída. Vamos fazer pastel de carne moída. Peguei aqui tomate e cebola, que eu vou colocar na carne moída. E vou fazer pastel doce. De banana com morango, leite moço e passo na canela e no açougue. Aí, como eu ganhei o queijo ali, eu vou pôr de banana com queijo também, porque é muito bom. Gente, eu nunca tinha feito pastel doce. Aí, esses dias eu fiz e nossa, a gente se apaixonou. Temperos. Pra gente colocar na nossa carne, ó. Esse tempero aqui eu dei da minha irmã, né? Que ela faz pra vender. Ó. E ela me deu essa semana, então eu tô usando pra tudo. E esse aqui é o que eu sempre compro no açougue. Que ele ia temperar tudo. Então, eu vou pôr na nossa carne moída. Amanhã, provavelmente, eu vou gravar pra vocês o nosso sábado. Nós vamos sair amanhã. Vamos pro aniversário. Então, eu quero ver se eu gravo aí. Eu e a Vitória se cuidando, se arrumando, né, gente? Porque nós também merecemos, né? Pra você tiver esse esmalte. Ó. Então, é isso, né? Bora fazer a carne moída, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Ó, pessoal. Eu ganhei o queijo, né? Minha prima veio lá do sítio. Então, esse queijo. Aí, eu já coloquei aqui, ó. E deixei lá um pedaço pro meu irmão. E aí, eu coloquei aqui. Como eu vou usar, né? Vou deixar aqui um pouquinho. E Vitória ganhou um chocolate do meu pai ali, que vai ser a nossa sobremesa. Nossa, dá pra fazer pastelzinho colocando banana e chocolate. Né? Fica muito bom. Então, nós vamos fazer pastel também com sufrer aqui. E meu primo trouxe do sítio limão rosa, né? Eu já falei pra vocês que eu como isso aqui na comida. Faz comida. Com pastel. E com pastel de carne moída, gente, vai ficar uma delícia. E a gente coloca na comida também. Então, teremos hoje uma mesinha posta pra gente comer pastel. Eita. E é isso aí. Bora fazer aqui logo, né? Senão, fica tarde. Peguei aqui nossa panela. Primeira coisa que eu faço, eu vou jogar carne moída. Tá? Pra poder... Eu primeiro frito a carne moída sem nada, sabe? Sem óleo, sem... Sem nada. E depois que eu coloco os temperos. Gente, agora é sete horas da noite. O Marcos está trabalhando. Hoje ele vai trabalhar da meio-dia até as dez. Graças a Deus. Então, gente, o Marcos está trabalhando, né? Graças a Deus. Eu tinha comentado no vídeo, né? Quando o aeroporto mandou... Eles mandavam trezentas pessoas embora. Depois mandou mais duzentas. Aí cheguei a comentar com vocês que o aeroporto mandou embora, né? Eles mandavam... No total... Ai... No total foram... Mais de quinhentos funcionários, né? E nesses quinhentos funcionários, meu irmão foi um deles, né? Que foi mandado embora. O Marcos, graças a Deus, ficou, né? Porque senão ia ficar difícil. Aí, agora eles estão chamando de volta os funcionários. E aí chamam o meu irmão de volta, gente. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Ele não começou ainda, mas ele já fez todos os papéis. Estava faltando fazer exame, né? Ele não vai precisar fazer os cursos, porque ele já tem. Mas ele tem que fazer toda a papelada novamente, né? Porque ele foi mandado embora. Ele vai ser recontratado. Então, assim, é muito bom, né? Saber que eles estão chamando os funcionários de volta. Porque muita gente foi mandada embora, né? Muita gente precisava desse emprego, né? Dependia desse emprego. Então, a gente fica feliz, né? De ele voltar a trabalhar. E o Marcos tá trabalhando da meia-dia às seis. Mas hoje avisava que ele ia ficar da meia-dia até às dez. Como amanhã ele tá de folga, então ele... Falou que pra ele não teria problema, né? Mesmo se ele não tivesse de folga, gente. Eu conheço o marido que eu tenho. Ele iria da meia-dia às dez do mesmo jeito. Mesmo se ele não tivesse de folga. Marcos não liga pra trabalhar, não. Ele vai mesmo. Quanto mais horas tiver pra ele, melhor. Então, ó. Eu vou picar o tomate e a cebola pra gente colocar aqui. E vou dar uma paradinha, né? Senão a cebola já fica muito comprida. E a hora que for com os temperos, eu mostro pra vocês. A hora que for montar. Essa semana eu comprei pra mim um espremedor de laranja. Nesses cinco anos de casado, eu nunca comprei um espremedor de laranja, né? Foi a primeira vez. Eu tinha um que eu usava com a minha E, que minha mãe me deu. Quando eu vim pra cá, minha mãe falou assim, não, pode levar. Aí eu trouxe um que era dela. Ó, vem essa parte solta. Eu não sei por que que vem os dois, mas tudo bem. E hoje nós já fizemos o suco de laranja, né? Ó, e é assim. Ele custou 80 reais, mais 10 da entrega. Então ficou 10 do frete, ficou 90 reais, tá? Eu comprei pelo Mercado Livre, ó. Mas ele é muito bom, né, Vi? Eu fiz já o suco de laranja e hoje eu fiz de limão nele. E ele é muito bom. Eu não tenho onde deixar ele, então, ai. Ele vai ficar ali até eu ver onde ele vai ficar. Gente, é época de formiga, né? Porque na minha mãe tem formiga pra todo lado. Na minha cunhada tem formiga pra todo lado. E aqui eu já tô vendo formiga pra todo lado também. Oi, filha. Vou cortar aqui pra gente poder temperar. Banana. Não, vai tomar suco de banana? Será que dá um suco de banana? Eu vou temperar a nossa carne moída. É, gente, o áudio tava baixo, né? Ó, eu piquei aqui cebola e tomate, tá? Vou colocar aqui. O áudio tava baixo, né? É o celular, gente. Vamos orar aí. Pedi a Deus pra que logo, mês que vem agora, eu consiga trocar de celular. Ó, eu coloquei cebola e tomate. É sempre assim que eu faço, tá? Mas eu acho que a carne moída, cada um faz do seu jeito. Entendeu? Então, eu tô aqui mostrando pra poder bater um papo aqui com vocês. Mas, né, você vai fazer e temperar do jeito que você gosta, tá? É só pra gente conversar enquanto eu tô fazendo, mas cada um faz do seu gosto. Tem gente que põe azeitona, tem gente que põe ovo, tem gente que coloca milho. Eu vou pôr hoje ovo, porque eu tô sem azeitona. Então, vai de gosto mesmo, tá bom? O tempero. É, vai vir muitos vídeos legais. Eu já comecei, depois eu vou dar uma paradinha aqui, vou mostrar pra vocês. O caderninho que eu já tô organizando os temas. Mas, surgiu o tema pra caramba. Vou colocar um tempero aqui, ó. Gente, eu tô fazendo pastel, mas eu vou pôr um arroz pra fazer, porque o Marcos vai chegar, mesmo tarde, ele vai querer comida. Aí, eu vou deixar, vai sobrar carne moída aqui, porque é muito, porque a massa de pastel não é muito, então. Aí, ele vai chegar, ele vai querer comida. Daí, dá até pra ele comer arroz e feijão com carne moída. Eu tive o filé de frango, vou ter que temperar e deixar pra amanhã pôr o moço. Até que eu vou temperar, que ele queima. Né? Cada um faz do jeito que gosta. Então, usa os seus temperos aí, da sua preferência. Tô tentando falar mais alto, pra não ficar baixo o áudio. Aqui, eu vou colocar chimichurri, que o meu já está acabando. Chimichurri. Que eu acho que é um dos melhores temperos da vida. Ele e o orégano. Eu sou... Eu sou viciada no orégano, né? Eu amo orégano e eu coloco em tudo. Agora, é só mexer e deixar fritar bem. Aí, quando essa carne moída estiver pronta, a gente vai acrescentar o ovo cozido, tá? Então, eu vou... Vou montar os nossos pastéis aqui. Né? É... Já coloquei ali o arroz pra fazer, né, gente? Porque esse marido cheio tá com fome, mas já tem arroz. Ó, aqui eu cortei um queijo e tomate. E aqui tem banana e morango pro doce. Tá? Eu sempre falo da minha iluminação, preciso comprar aqueles negócios que tem luz, hang light, sei lá o nome, sabe? Hang light, né? Que é, fala. Ó, souffler. Eu vou ver se eu consigo comprar daqui uns dois meses, porque daí quando eu for filmar aqui assim, né, não fica tão escuro. Requeijão pra colocar no nosso pastado é carne moída. Então, bora lá. Eu sempre... Primeiro eu vou deixar pra fazer doce, porque eu vou tirar as beiradas. Eu sempre pego um paninho molhado, tá? Molho um paninho limpo, né? Deixar a beiradinha molhada, pra poder molhar aqui assim, ó, na hora de fechar, sabe? Pra não abrir. Vamos pegar uma colher aqui pra carne moída. Eu comprei esses dias um jogo de talheres, gente. E mostrei lá no meu Instagram, se você não me segue, me segue lá, tá? Vai tá aparecendo aí. Casinha Terapia da Dani. E é um jogo de talheres que ele tava por... Ele custa, na verdade, 70 reais. É 69,90. Só que eu paguei 29,90, ó. A faca, ela é meia torta. Eu não sei se eu mostrei no vídeo anterior, então eu tô mostrando de novo. E vem em colher, assim, ó. O garfo, né? E uma colher de sobremesa, tá? Só vou mostrar aí. E se eu já mostrar, mostrar de novo. Não fica meio perdida, né? Ó, geralmente eu coloco o requeijão primeiro. Deixa eu ver o que eu sei. Essa é a colher de sobremesa. E de 69,90 eu paguei 29,90. Por isso que eu comprei, porque isso tava barato. Aproveitei a chance, né? Ó, coloca assim. Você vem com a carne moída. A Vitória disse que ela vai comer só dois. Porque ela vai comer também o doce, né? Então... A Vitória disse que ela vai comer só dois. E aí E aí A Vitória disse que ela vai comer só dois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não paro de filmar simplesmente cumprindo o vídeo, né? Pegar aqui o orégano Eu acho que esse queijo não derrete, mas eu vou fazer com esse queijo aqui Né? Não derrete, mas deve estar gostoso Tomate O orégano É o tamanho do tomate, né? Eu esqueço de mandar a beiradinha, né? Eu vou molhar pra grudar bem, né? Pra não abrir na hora de fritar Eu sempre ainda aperto Eu vou fazendo e já vou Separando ali, já tem dois da vir Agora eu vou fazer Vou abrir o meu arroz Olha aqui A gente vai fazer as boquete da comida, né? Então eu vou fazer as boquete da comida E aí E aí E aí E aí E aí vamos pegar o chocolate da Lita, tá pra cá. Ainda vai ver se a Lita vai aproveitar essa... Gente, fica muito bom. Fica muito bom, a gente nunca fez assim com chocolate, já fizemos não, né? Fez com leite massa. E aí depois que você fritar isso aqui, esqueminha de passar no açúcar com canela. Eu vou mostrar pra vocês quando... Se quiser colocar leite massa. É, se quiser colocar leite massa. Quando a pessoa gosta de comer leite massa, pega leite massa. E a leite massa só tem o restinho, então a gente dá uma balançadinha, ó. Eu fiz outro dia e coloquei leite massa, ficou muito bom. Por isso que ela tá pegando leite massa, sabe, gente? E esse anel é meu, viu, bonita? É. Deixa aí meu anel, ó. Não tem como dar ruim o negócio desse. Não tem. Não tem como dar ruim, né? Não. Fecha. Fecha bem pro leite massa não sair trancol, tá? Luna tá ali querendo leite massa, Vitória tá ali roubando leite massa da Luna. Agora ela tá comendo o restinho de leite massa. Você pode me dar que eu vou colocar nesse. É, ó. Eu vou fazer três porque da última vez o Marcos comeu doce, né? Ai, mas não tem como dar ruim o que tem aqui, porque eu não vou escolher. Então é isso, ó. Não tem segredo, tá? Faz aí o seu... Se você fizer esse tipo de pastel, depois que você vê esse vídeo, você não aguentar e você fala, meu, eu vou ter que fazer na minha casa o pastel que a Dani mostrou. Me marca no Instagram. Vai lá no casinha terapia da Dani, nos stories lá. Faz os stories e marca a gente lá. Pra mim poder ver que você fez o pastel. Gente, acho que o vídeo já não... O áudio já não tá bom. Acho que tô falando baixo, né? Ó, já tô fritando os nossos pastéis aqui, ó. Já fritei alguns de carne. Já tô fritando mais. Gente, eu preciso comprar uma panelinha um pouquinho maior, sabe? Quando eu vou fritar pastel é dificuldade. Eu vou virar aqui, senão eu vou me queimar. Vou comprar um de ferro. Ó, virei aqui. Talvez que eu preciso de um pegador pra virar de ferro. Vou comprar um de ferro. Vou ter que comprar. E eu queria uma panelinha, sabe? Aquelas mais redondinhas pra fritar pastel. Vou ver se eu compro. Porque aqui em casa eu gosto muito de fazer pastel, né? Faço noite do pastel. Então, vou ver se eu compro. Ó, mas tá aqui. Seguimos aí fazendo o nosso pastel. Ó, terminei aqui. Finalizei os pastéis. Aqui é carne. Aqui são queijo. E aqui é os doces. Aí, depois que você fritou, você põe num prato açúcar com canela. Pega o doce, ó. E passa. Todinho nele. Gente, fica muito bom. Eu nunca tinha feito. Aí, outro dia eu fiz e eu gostei. Então, eu sempre falava, faz pastel doce. Aí, um dia eu fiz e esqueci de passar no açúcar e na canela. Aí, claro, que não ficou tão gostoso, né? Fiz um menorzinho pra Luna, porque... Pra ela não comer e largar, né? Então, eu fiz um pequeno pra ela. Todos esses aqui são doces, tá? Fiz cinco doces. Três... É. Cinco, que daí é dois pra Vitória, dois pra mim e um pro Marcos. Porque o Marcos, ele não é tão fã, não. Também nem sei se ele vai comer, mas eu fiz. Então, vou passar todos aqui e já mostro pra vocês. Tá, eu vou colocar lá. 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 Pessoal, ficou pronta a nossa mesa, tá? Ó, ficou assim. Falta só um copo ali pra Luna, ó. Mas eu coloquei aqui... Fiz um vinagrete só de tomate e cebola, porque é o que tinha, não tinha repolho. Mostarda, coloquei pimenta. O limão rosa, que é o que a gente gosta aqui, né? Quando não tem ele, a gente usa o outro. O suco e nossa mesinha arrumada, ó. Vou colocar só o guardanapo. Ó, acrescentei ali o guardanapo no prato, o copinho da Luna e é assim que vai ficar nessa mesa. Então, bora jantar e eu venho me despedir de vocês. É, esse aqui são os pastéis doces, tá bom? Ó, passei na canela e no açúcar. Pastel de queijo e pastéis de carne com requeijão. Então, bora comer. Tchau, tchau. 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 Pessoal, vou abrir com vocês aqui um doce. Esse eu acho que só tem morango. Vou abrir dois só pra mostrar pra vocês, tá bom? Bora lá. Esse aqui, ó. É só morango. Eu vou abrir o outro, mas deixa eu dar mais uma mordida. Muito bom. Eu tinha meio que um preconceito com o pastel doce, igual eu tinha com a guacamole, sabe? Eu não gostava de guacamole até aprender a comer e a fazer, e a mesma coisa com o pastel doce. Vou pôr uma musiquinha de fundo, gente, porque a Luma está assistindo desenho com a Barbie, né? Então eu tinha meio que um preconceito, mas hoje, nossa, muito bom. Ó, esse aqui é banana, esse aqui tá por causa disso, banana com morango, é isso mesmo. O chocolate derreteu, os dois estão muito bons, mas eu vou terminar de comer o meu de morango primeiro, eu acho que eu vou encher, eu vou comer dois de carne e um de queijo, e dois doce morreu. A Luna tá me comendo? A Bita comendo? É isso, gente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nossa noite de pastel, só está eu e as meninas, o marido tá trabalhando, mas eu já deixei uma janta pronta pra ele, e vai sobrar pastel pra ele também. Eu dei pastel aqui pro tio no quintal, né, eu dei pastel salgado, aí eu dei pastel aqui pro tio no quintal, né, eu dei o salgado e falei pra ele, tio, experimenta o doce. Aí ele, né, eu não gosto, eu falei, prova o doce. E aí ele levou um doce pra ele comer, né. Aí ele tava falando que ele vai fazer pastel pra vender. Aí eu falei que comida é uma coisa que vende muito bem, né. Falei pra Vitória, é uma coisa que dá dinheiro a comida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da nossa noite de pastel, nossa rotina de ave, hoje é uma sexta-feira, e a gente fez pastel pra jantar. É, que você venha compartilhar esse vídeo, venha dar um curtir, faz esse pastel de, de, esse pastel doce. Eu imaginei fazendo um brigadeiro de leitinho e colocando nele junto com o moreno, gente. Nossa, vai ficar top. Eu vou fazer, assim que arrumar meu forno, tá, meu forno ainda tem que comprar uma peça. Mas assim que o Marcos arrumar o forno, eu vou trazer uma, uma noite de pizza, eu vou fazer a massa de pizza, e eu quero fazer pizza doce. Tô doida pra fazer uma pizza doce de linho com chocolate branco e morango, que eu vi, e eu fico pensando nisso. E também quero fazer uma noite de esfirra, eu mesma fazendo a massa, tá bom? Então eu pretendo trazer muitos vídeos novos de tudo, né. Aí os temas que eu já falei, mais culinária, tudo, então bora aí fazer esse canal crescer, tá bom? Venha me ajudar, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, convida as amigas pra fazer parte da nossa vida. E como eu sempre falo, seja bem-vindo aqui na nossa casa, na nossa vida. Até que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. E outra coisa que eu falo é que aqui eu mostro a realidade. É a realidade do que eu vivo, é a realidade do que a gente come, é a realidade do que a gente faz. Então é isso, gente. Se eu fizer algo diferente, ah, eu vou fazer uma academia, claro que eu vou mostrar. Ah, eu vou fazer uma aula de dança, eu vou mostrar, porque a minha realidade é o que eu vivo, tá? No momento eu tô dançando só na igreja mesmo, e a academia eu não tô indo, não. Né? Mas eu pretendo fazer alguma atividade física sim, assim que der eu queria voltar pra natação. A minha vontade é voltar pra natação. Só que eu acho que a academia que eu fazia fechou, porque eu passei lá, tava tudo fechado. Eu não sei se não abriu ainda ou se fechou. E lá o preço era muito bom. Porque natação pra minha idade é muito caro, né? Mas amém, assim que der eu vou fazer, a Vitória vai voltar pra natação dela também. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelos likes e muito obrigada por você estar inscrito aqui com a gente, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!